Se passaram quase dois anos desde o início das obras de revitalização do camelódromo de Presidente Prudente. Os trabalhos deveriam ter sido concluídos em setembro do ano passado, mas até agora não acabaram e estão sem previsão de término. Eu falei na época, eu estava lá em Prudente ainda, inclusive quando eu falei da questão aí das obras, né, que normalmente atrasam, né, sempre obra no Brasil atrasa. E ela está bem atrasada e com certeza está incomodando ali as pessoas, né, que foram retiradas do camelódromo para poder fazer essa revitalização. Foram colocados lá no terminal urbano, outros foram para outros espaços, né, na esperança e na expectativa de voltar o mais rápido possível. E até agora as obras não terminaram, a gente vai tentar entender porquê na reportagem agora. São quase 15 meses de atraso na reforma do shopping popular, o camelódromo. O prazo inicial para o término era setembro do ano passado, porém foi prorrogado para o fim deste ano. Mas pelo andar dos trabalhos é difícil acreditar que em menos de dois meses os boxes sejam entregues. O secretário de obras e serviços públicos fala sobre a expectativa de finalização dessa obra. Nós estamos com alguma expectativa interna, mas nós não estamos estabelecendo nenhuma data, né. Qualquer obra possui muita diversidade, né, então, e essa por si só já é uma obra que tem um histórico muito grande de eventos, né. Mas nós estamos superando todas essas questões, né, e estamos caminhando para o encerramento dela. Em nenhum momento as obras pararam. Parte dela, como a construção dos boxes, já estão quase concluídos. E logo receberá o acabamento, portas e pinturas. Já a estrutura elétrica e a área verde ainda não foram iniciadas. O que atrasou ainda mais os trabalhos foi o pedido da empresa responsável para que os valores do contrato fossem revisados, o que dobraria o valor final. Para dar sequência aos trabalhos no camelódromo, A Secretaria de Obras e Serviços Públicos concluiu o pedido de aumento do orçamento feito por uma das empresas. Esse processo prejudicou o andamento da obra. Mas se for aceito, deve economizar para os cofres públicos cerca de 2 milhões de reais. Caso o acordo não seja feito entre a empresa e a prefeitura, uma nova construtora terá que ser contratada. E isso pode atrasar ainda mais a entrega do camelódromo. Tendo que se alocar de modo improvisado no terminal urbano, os boxistas que esperam voltar à Praça da Bandeira carregam sentimentos de decepção e tristeza. Sofrimento, né? Sofrimento para nós que estamos aqui embaixo. Já tivemos várias etapas prometidas e não cumpridas. E o que eu acho realmente, novamente, sofrimento. Nós estamos sofrendo, estamos esperando. Então, eu acho que se você perguntar para todo mundo, todo mundo vai ter a mesma resposta. As vendas, praticamente, de 100% caiu para 2%. Então, as pessoas não tinham de onde tirar dinheiro e preferiram entregar os seus containers para não ficar com o nome sujo. Então, muita gente está passando muita necessidade. Pois é, é triste da gente ver a situação desses trabalhadores que acreditavam que voltariam para o espaço original em pouco tempo, né? Ou pelo menos dentro do prazo previsto ali de início e término da obra. Mas já tem um ano e dois meses que essa obra deveria ter sido concluída e ela ainda está desse jeito. Falta muita coisa e agora ainda tem a questão financeira, contratual, essa disputa aí de valores que, com certeza, vai arrastar o negócio um pouco mais. É triste, né? É uma pena, mas acontece. No nosso país, obra sempre dá trabalho, sempre dá problema, né? Não ia ser diferente aí. A gente espera que a gestão pública se empenhe o máximo para conseguir entregar essa obra o quanto antes para que esses trabalhadores voltem ali para o camelódromo de Presidente Prudente, agora com muito mais segurança e infraestrutura adequada, não só para eles, mas também para os clientes que visitam ali. É um importante comércio de Prudente região e que precisa ter ali a estrutura adequada para receber os funcionários, os trabalhadores e também ali os clientes. Agora com...